Vou te tirar no meio do mapa, eu só vou fazer porque as duas pessoas você vai vir, eu não me deixo em mim, eu não me deixo em minha paixa você é chamar o telefone do meu. Uma vez que ele sentou Deus o meu trabalho, eu te engano, do meu trabalho aqui no meu trabalho. Porque eu não devifei, porque eu não me deixo. Eu te engano, eu te engano te engano, eu te engano.